Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda, eu tenho uma filha chamada Daniela e ela tem 9 anos. Nós descobrimos recentemente que ela tá pré-diabética, então eu resolvi fazer esse vidinho pra poder falar um pouquinho sobre essa situação que ela tá agora, o que a gente precisa fazer, porque quando eu descobri, eu achei que eu ia ter que cortar tudo e ela não ia poder comer mais nada. Eu entrei em desespero porque ela come pouquíssimas coisas, tudo que ela come é bobeira, fast food, chocolate, doces, bolacha encheada, então comecei a pesquisar bastante coisas no YouTube, no Google pra ver o que eu encontrava de dicas, quais alimentos permitidos pra uma pessoa que é pré-diabética e eu descobri que a pré-diabética, ela tem cura, então se tratar agora, a gente consegue reverter essa situação e não virar uma diabetes tipo 2. Conversei bastante com ela, ela tá bem ciente de que ela precisa mudar os hábitos alimentares dela, então eu vou comprar algumas coisinhas pra ela que seja zero açúcar, que contenha menos carboidrato possível, algumas coisas ela vai continuar comendo, né, que não tem como tirar, que é o arroz, o leite, isso vai continuar nas refeições dela do dia a dia. Vamos tentar diminuir um pouquinho, né, e sempre que possível, vamos tentar colocar alguns produtos dietes e produtos com zero adição de açúcar. O chocolate, ela vai experimentar os 70%, já conversei com ela sobre isso, ela quer experimentar, então ele é um pouco mais amargo, né, mas vamos ver se ela vai gostar. Eu vou sair agora pra ir no Chibata, pra dar uma olhada nas coisas que tem lá, que eu encontro no supermercado. A taxa de glicose dela deu 107, o máximo permitido é 99, então não deu muito alta, mas também é considerado, né, uma pré-diabete, então é bom cuidar pra não evoluir ainda mais, né. Eu vou no supermercado, né, conforme eu acabei de falar, chegando lá eu filmo um pouquinho pra vocês os produtos que eu encontrar. Não tem muita coisa, os produtos dietes são poucos, né, são poucos produtos com zero adição de açúcar, tem alguns produtos que falam que é zero adição de açúcar, mas também não é totalmente, sempre contém um pouco de açúcar dentro de cada produto, o carboidrato, né, que vira açúcar no sangue, mas tudo que a gente puder ali diminuir do açúcar, a gente vai diminuir pra ajudar, né. Ela precisa emagrecer também 2kg, que ela tá acima do peso, então já nessa questão de cortar um pouco o açúcar dela, ela já vai acabar emagrecendo um pouco. Então, o médico pediu pra gente fazer essa dietinha por 2 meses, e controlando, né, nesses 2 meses, e fazer um novo exame. Ele já deixou a guia do exame comigo, daqui 2 meses eu vou fazer novamente o exame pra ver se diminuiu esse nível de açúcar dela. Eu comprei por conta própria, eu vou comprar por conta própria aquelas... aqueles testes de glicose que tem em farmácia, sabe, aquelas maquininhas, eu vou comprar por conta própria, pra mim poder controlar também, pra ver se o que eu tô fazendo tá dando resultado ou não. A minha mãe, ela é diabética também, ela não tem essa maquininha, então de qualquer forma, depois que minha filha, se Deus quiser, vai passar essa fase, aí depois fica pra minha mãe, ela pode usar, né, pra poder controlar a diabetes dela, pra poder tá de olho, né. Mas é isso. Eu vou lá no supermercado, a hora que eu chegar lá, eu filmo um pouquinho pra vocês. Gente, eu cheguei aqui no Chibata, agora eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu tô encontrando. Tem muita coisa, bastante variedade, então eu vou mostrando pra vocês o corredor que é sobre essas coisas. Algumas coisinhas que eu encontrei aqui. Ó, temos bolachas, zero açúcar, tem vários preços, e várias marcas. É, tem essa daqui, tem essa daqui, mas essa daqui fala que é zero açúcar, mas contém açúcares do próprio alimento. Então tem essas, tem essas frutinhas secas, que eu achei bem interessante, que fala que é zero açúcar, tem de abacaxi e de manga. É, tem essa outra bolacha aqui também, que tá esse preço. Outra coisa que eu achei legal são as gelatinas. O meu áudio tá um pouquinho baixo, porque eu tô de máscara, tá? Tem vários tipos de gelatina, são esses preços. Tem essa daqui um pouquinho mais em conta, mas praticamente já tá tudo vazio. É, mas pra cá tem os adoçantes. É, eu pesquisei no YouTube e eu vi que esses tipos de adoçantes não são bons, pra quem tem diabetes. Os recomendados, os recomendados que eu vi é esse daqui, o sucralose, o stevia, o stevia, e o melhor de todos é o xilitol. O xilitol é o mais caro que tem, então, hoje eu não vou levar ele. É, tem essas opções assim, ó, também. E os chocolates achocolatados, eu peguei esse daqui pra experimentar, que é o italaki, zero açúcar, ele tá R$ 11,90. Não conheço nenhum desses chocolatados, nunca experimentei, vamos ver. Esse daqui, ele contém um pouco de açúcar aqui, então eu preferi não pegar ele, ó. Mas, não sei dizer se é bom ou não, tem esse daqui também, que é esse o valor. Tem esse daqui que é um pouquinho mais caro. Então, é isso, gente, a parte de zero açúcar aqui no supermercado é só essa. Tem esses adoçantes da base de stevia, sucralose, mas o do xilitol, que é o que mais recomendável, só tem aquele lá. E ele é bem caro. Então, eu vou dar mais uma olhada aqui. O que que eu vou pegar? Vou pegar umas frutas também. Que as frutas são boas. A gente cheguei no supermercado, isso daqui é o que ela vai comer durante a semana. Algumas coisinhas que a gente vai trocar da dieta dela, que eu encontrei, que eu acabei comprando. Comprei esses negocinhos aqui, que eu tinha mostrado no vídeo anterior. Comprei essa bolacha, as gelatinas, esse biscoitinho de polvilho aqui, que eu vi no vídeo e falaram que pode, controlado, não pode comer muito. Um chocolate 70% que ela vai comer durante o mês inteiro. O açúcar de xilitol, pra poder adoçar o leite com a escala dela. Comprei um pouquinho de nozes, que ela vai comer também durante o mês. Não pode comer muito, né? Ela tá aqui do meu lado só eba, eba. Comprei um pouquinho de tomate, pra ela comer no almoço, na janta. E um pouquinho de cenoura. A cenoura eu não tenho certeza se pode, eu ainda vou pesquisar. Mas é isso, gente. Comprei também um... Ela vai tirar aqui do saquinho. Um teste de glicemia, pra gente poder controlar a diabetes dela, né? Pra gente ver como que vai estar os níveis, né? Aí comprei dessa marca aqui, que me recomendaram, falaram que é bom. E... E aí eu vou aproveitar e ir fazendo a minha mãe também, pra poder ver como que tá a glicose dela. Ah, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vou fazer essa semana a dietinha com ela. Vamos ver como que vai ser, como que vai ficar. E ela amou o chocolate. Ela tá querendo abrir, mas não vai abrir agora. E você tem que terminar a sua janta. Ela tá jantando brócolis. Com arroz? Ela tava comendo brócolis com arroz, mas ainda vi que tem brócolis lá no prato ainda. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui, tchauzinho. E até mais com novas atualizações sobre a dietinha dela.